Item 6, processo 48.500, 4.4.37.2015, 01. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do procedimento para comprovação do atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão da tarifa social de energia elétrica. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Esse é um processo que busca trazer aprimoramento naqueles beneficiários da tarifa social. Digo, aprimoramento para obter o benefício, porque o MDS tem um rito para cadastro das pessoas nos programas sociais. E o setor elétrico estava com outro rito para permitir o acesso desse grupo de beneficiário ao desconto na tarifa social. Então, esse processo tão somente objetiva unificar o rito do setor elétrico ao rito do MDS, tendo em vista que o controle da base daqueles que têm acesso aos programas assistencialistas do governo é promovido pelo BNDES. Então, de certa forma, a gente está simplificando o processo para o consumidor de energia elétrica, para que ele não seja submetido a duas comprovações, uma no setor elétrico e uma no MDS. Então, somente esse é o objetivo da instrução. Então, a Lei 12.212 dispõe sobre a tarifa social, que é aplicável sobre caça e baixa renda, definindo que, para receber o benefício da tarifa social, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E é isso que eu dizia, o Cadastro Único é controlado pelo MDS. Ou então, ter entre os moradores que recebam o benefício da prestação continuada da assistência social. A gestão desses cadastros é de responsabilidade do MDS, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em 14 de agosto de 2013, foi publicada a resolução normativa de número 572, a qual estabelece, entre outros pontos, a obrigatoriedade de a distribuidora consultar previamente os cadastros do MDS antes de conceder a tarifa social, bem como determina que, semestralmente, seja validado o cadastro dos beneficiários, objetivando verificar se as famílias ainda atendem aos critérios legais para receber o desconto da tarifa. E é aqui que se insere o aprimoramento nessa questão da validação do cadastro, tendo em vista que esse cadastro é validado por uma forma pelo MDS e por outra forma pela distribuidora. Aí a instrução deste processo, ela conduz a unificar o procedimento de validação. Em janeiro de 2014 e julho de 2015, a ANEL e as distribuidoras promoveram, com o apoio do MDS, três validações cadastrais dos beneficiários da tarifa social. Conforme a nota técnica 75, identificou-se a necessidade e a oportunidade de melhor compatibilizar a validação estabelecida pela resolução da ANEL a 572 de 2013, com aquela atualização cadastral que é realizada pelo MDS. Além disso, a articulação das ações da ANEL com o Ministério do Desenvolvimento Social, objetiva manter a qualidade cadastral, possibilitando dar mais foco a essa política. É o relatório e eu peço que a Superintendência da Regulação da Distribuição promovam a apresentação técnica. O Daniel que vai fazer a apresentação para a gente. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos os presentes aqui e aos que nos acompanham. Então, esse processo de aprimoramento da tarifa social, o doutor André já ressaltou que o marco legal é a Lei nº 12.212, de 2010, que alterou os critérios para critérios socioeconômicos para a concessão da tarifa social. Basicamente, são três critérios. Então, um critério é socioeconômico, a família tem que estar inscrita no cadastro único ou receber o benefício da prestação continuada e satisfazer os critérios de renda. O segundo critério é um benefício por família, então a família não pode receber mais de um benefício. E o terceiro critério, o cadastro tem que estar atualizado. E essa atualização tem que ser feita a cada dois anos, conforme a previsão do Decreto 6.135, de 2007. Então, são três critérios que a família tem que observar para ter acesso a esse benefício. O doutor André já comentou, então a Resolução 572 criou a auditoria semestral. Então, semestralmente são verificados se as famílias atendem a esses três critérios. Então, no início do ano, a verificação é feita pela ANEL e em julho pelas concessionárias. Então, toda a base de beneficiários sofre essa validação dos critérios. Em relação ao cadastro único, o cadastro único hoje conta com 27 milhões de famílias, então são cerca de 80 milhões de pessoas e a tarifa social tem quase 9 milhões de beneficiários e o Bolsa Família praticamente 14 milhões de famílias beneficiárias. São os grandes programas sociais que utilizam o cadastro único para concessão dos benefícios. Além disso, eu tenho uma série de outros programas que utilizam o cadastro único. Em relação à tarifa e o Bolsa Família, então aproximadamente 5 milhões e 800 mil famílias recebem o programa Bolsa Família e a tarifa social de forma conjunta. Então, praticamente 66% das famílias que recebem a tarifa social também recebem o programa Bolsa Família. Em relação ao cadastro único, gerenciado então pelo MDS, o procedimento do MDS é definido por meio de instruções operacionais publicadas anualmente. E basicamente são dois processos que o MDS tem em relação ao cadastro único. O primeiro processo é de revisão cadastral, que é para promover a atualização das famílias que estão com cadastros atualizados há mais de dois anos. Então, o MDS divide as famílias em lotes, de modo a reduzir o impacto nas estruturas de atendimento das prefeituras, porque essas famílias vão procurar as estruturas de atendimento municipais. E além disso, existe um outro procedimento, que é o de averiguação cadastral. Onde o MDS cruza os dados do cadastro único com outros cadastros nacionais para conferir se as informações declaradas pelas famílias estão corretas. Então, esses dois processos, o MDS encaminha correspondência para as famílias, tem uma fase de bloqueio dos benefícios, uma fase de cancelamento dos benefícios e de exclusão dos cadastros. Conforme o artigo 4º da Lei nº 12.212, no caso da tarifa social, então existe a disposição legal da NEO e o MDS trabalharem de forma conjunta para procederem a essa compatibilização e atualização da relação dos cadastrados. Então, a proposta que está sendo submetida para a audiência pública é a que está sintetizada aqui nesse slide, que basicamente é em relação aos critérios socioeconômicos e de duplicidade, mantém o procedimento existente hoje. Então, continuam as validações semestrais feitas pela NEO e pelas distribuidoras. Em relação ao critério atualização, que é o terceiro critério, então a proposta é que essa base de dados de famílias da tarifa social que precisam atualizar os seus cadastros, então seja encaminhada para o MDS, que vai fazer um trabalho conjunto de atualização, tarifa e bolsa família. O resultado desse processo de atualização, então retorna para o setor elétrico para que as famílias, então, continuem ou não recebendo benefício. Então, a proposta é que haja uma unificação somente do critério 3, que é a atualização. Demais critérios socioeconômicos e duplicidade permanecem do jeito que estão. Então, quais são os benefícios esperados? Economia de recursos, pois somente o MDS vai encaminhar essa correspondência para as famílias, maior clareza para as famílias em relação aos prazos de atualização cadastral, então, durante esse prazo estabelecido pelo MDS, o benefício continua sendo concedido, escalonamento do impacto nas estruturas de atendimento das prefeituras, isso feito pelo próprio MDS, e maior rapidez na repercussão do estado cadastral para a continuidade do recebimento do benefício. Então, essas alterações em termos das resoluções da ANEL estão nos artigos 146 e 28 da resolução 414, que vão fazer essa alteração de procedimento. Além disso, é proposta melhoria de redação no artigo 8º e artigo 9º da resolução 414, para deixar claro alguns conceitos que já estão estabelecidos. E, em relação à resolução 472, tem duas alterações complementares. A primeira em relação ao processo de retificação após a fiscalização da ANEL, de forma a simplificar o processo da Eletrobras, e isso vai permitir a revogação da resolução 295-2007, que atualmente trata esse assunto, e, além disso, é a proposta à inclusão de um novo parágrafo no artigo 6º, de modo que fique explícito que a ANEL pode, a qualquer momento, solicitar as bases de beneficiários para as distribuidoras. Então, é essa a apresentação. Agradeço ao especialista da SRD pela didática apresentação, o Daniel. Faço a leitura aqui do voto. Então, o parágrafo único do artigo 4º da 12.212, de 2010, estabelece que a ANEL e o MDS devem atuar em conjunto na atualização do cadastro das famílias que recebem a tarifa social de energia elétrica. Em relação ao cadastro único, o decreto de 2007 estabelece que compete ao MDS disciplinar a forma de atualização ou revalidar as informações das famílias, bem como gerenciar em âmbito nacional essa informação, tanto a relação de cadastro como compatibilizá-la com a atualidade dos fatos. E o decreto estabelece ainda dois anos para validar as informações cadastrais. E, nesse sentido, anualmente, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, do MDS, emite instruções operacionais mobilizando estados, municípios e famílias para realizar ações específicas voltadas a garantir a veracidade e a atualidade dos dados das famílias inscritas no cadastro único por meio do processo de revisão e averiguação cadastral. E a revisão cadastral visa garantir a atualização dos dados declarados ao cadastro único pelas famílias identificadas como cadastros desatualizados há mais de 24 meses. Ou seja, essa revisão visa garantir que os beneficiários da política pública é aquele universo que, de fato, apresenta as condições e faz jus a se beneficiar da política pública. E, como nós observamos, essa é uma iniciativa que é toda feita pelo MDS, entretanto, essa é uma informação que também é utilizada pela ANEL. Eu estou no parágrafo 10, e que, a partir da avaliação das ações realizadas, então, pela ANEL e pelas distribuidoras 2014 e 2015, identificou-se a oportunidade, e aqui eu destaco a conveniência e a oportunidade dessa instrução, porque nós identificamos o momento de unificar a atualização cadastral, estabelecida pela resolução 5572. Não faz sentido ter uma relação cadastral do MDS e uma relação cadastral da ANEL, considerando que o fato gerador para se estar no cadastro é o mesmo. Então, essa instrução, conforme muito bem demonstrado pelo Daniel naquele gráfico, demonstra os momentos de validação pelo MDS e o momento de validação pelo ANEL, e a gente vê que está descasado os dois momentos. Isso é ruim. Por quê? Isso é ruim porque o consumidor de energia tem que prestar a informação em dois momentos, um para a ANEL e um para o MDS. E tendo em vista que a política pública é a mesma, o que nós estamos propondo aqui é unificar o cadastro, de tal sorte que o consumidor só faça uma vez e atenda as duas possibilidades. Acho que é isso que retrata o relato dos fatos. Também foi muito bem apresentado pelo Daniel da SRD, de tal sorte que eu passo direto ao dispositivo de voto. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.004437.2015, dígito 01, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 3 de março e 1 de abril. Agora eu fiz as contas aqui, se eu não estou bom em matemática, 3 de março a 1 de abril dá 29 dias. Eu vi que o 1 de abril caiu na sexta-feira. Então vamos mudar essas audiências públicas para o dia 4 de abril, tanto essa como a anterior aberta, a da Amazonas Energia. Então, do dia 1 de 3 de março a 4 de abril de 2016, concessão presencial em 24 de março de 2016, na sede da ANEL em Brasília, para colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa, minuta anexa, que aprimora as resoluções normativas 414.2010 e 472.2012, em relação ao procedimento para comprovar o atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão e fiscalização da tarifa social. E revogar a resolução 295 de 2007, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E declaro que a diretoria decidiu pela abertura de audiência por intercâmbio documental entre 3 de março e 4 de abril de 2016, com sessão presencial em 24 de março, na sede da ANEL em Brasília, para colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa, minuta anexa, que aprimora as resoluções 414 e 472, em relação ao procedimento, para comprovar o atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão e fiscalização da tarifa social de energia elétrica, e revoga a resolução normativa 295 de 2007. E peço também ao secretário que ofereça alteração naquele outro voto. Próximo item.